Zaraiva, lipou, roubou, bateu o golaço! Gol! Da Ponte! E que bonito gol do Filipe Zaraiva, camisa 7! O divino da Ponte, todo em gol, trouxe a bola da perna direita para a esquerda e encheu o pé! No canto esquerdo alto do Cássio! A Ponte por entra sai na frente, Filipe Zaraiva, Filipe Zaraiva, um golaço da Ponte por entra no Pacaembu! Acertou ali, rapaz! Uma paulada na gaveta no canto esquerdo alto, faltando 21 minutos e meio que eu vou acabar! Ponte por entra com 10 homens em 1, Corinthians 0! E agora Cássio! Vai buscar!